O Exército Brasileiro prestou homenagem aos pracinhas que lutaram na Batalha de Monte Castelo há exatos 72 anos, em 21 de fevereiro de 1945, na Itália. Na cerimônia, que foi realizada no Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília, o Tenente Coronel Nestor da Silva, soldado remanescente da Batalha na Europa e hoje aos 99 anos, entregou ao Capitão Médico Sérgio Fernandes a Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes, em reconhecimento aos serviços prestados em apoio aos ex-combatentes. Agradecendo essas homenagens, hoje eu fiz questão de estendê-las ao nosso saudoso Marechal Mascarenha de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira no Teatro de Operações da Itália. E transferimos também para aqueles nossos irmãos que não tiveram a sorte de retornarem vivos ao Brasil. Nossas palavras aqui é de gratidão a todos os que integraram a Força Expedicionária Brasileira. No nome do Tenente Coronel Nestor, dos pracinhas aqui presentes, e prestar a nossa gratidão por terem lutado na Itália pela democracia, pela liberdade e pela paz mundial. E que serve de referência e modelo para nós de soldados que foram bravos, corajosos e determinados. Então, aos senhores, os nossos agradecimentos. O evento também contou com a presença de alunos de escolas públicas do Distrito Federal e uma turma do Colégio Militar de Brasília. A aluna Rebeca Waitley, de 13 anos, conta a experiência de ver de perto um militar que esteve em um evento narrado em seus livros da escola. Me sinto muito honrada em poder ter contato com um militar que lutou, defendendo o nosso país, defendendo a nossa bandeira. É muito honrado estar aqui. Feliz é a pátria que, nos momentos mais difíceis, conta com filhos bravos e dispostos a defendê-la e honrá-la na guerra e na paz. Brasil! Atletirar é tudo louco! Atletirar! Nossa glória final Justiça pelo dia do meu texto Mas-a-la, sou do meu portão E aí E aí E aí E aí